Gary Cooper, Susan Hayward e Richard Widmark Em Jardim do Pecado Versão Brasileira, Dublação Guanabara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Capitão, como se chama essa cidade? Puerto Miguel Está dormindo, quando o sol baixar o povo levanta, chamam isso de cesta Vamos fazer a cesta duas ou três semanas Quatro, cinco, seis Tanto tempo para consertar a máquina? Quem sabe é um maquinista, eu não inventei o barco a vapor, apenas trabalho no... Ei, capitão, espere um pouco É todo filho de Deus apanhando ouro aos punhados na Califórnia Eu encalhado numa aldeia mexicana chamada... Como é o nome? Puerto Miguel É, Puerto Miguel Bom, mas pode fazer, não? Nada Alguma razão para não acharmos uma bebida? Não vejo nenhuma Está bem ali Sabe, é engraçado Conheço todas as pessoas a bordo, exceto você Não sei nada sobre você Só sei que seu nome é Rucker e é só É só Aquele rapaz lá atrás pensa que o conhece do Texas Mas não se lembra de como o conheceu Então não foi grande coisa E mesmo que fosse, não seria da minha conta, não é? Talvez, por quê? Sabe, sendo jogadora profissional, gosto de conhecer todos muito bem Porque posso jogar com eles um dia Por isso é que eu sou tão perguntador É natural Mas também sou meio poeta e... Toda espécie de gente me interessa muito Isso tem sentido? Gosto de saber o que posso te perder Seja seu dinheiro, seu caráter Ou ambos Já ouviu falar em tirar sangue das pétalas, não? Já Pois é o que eu estou fazendo com você Não, não me deixe de ver Não, não me deixe de ver Me has jurado Eterno amor Amante meu responde aqui Amante meu responde aqui Amante meu responde aqui Não, não me deixe mais de nada, amante meu, responde. Veja minha falta de sorte. Sei falar duas línguas, mas estou roubado em uma terra onde não falo uma delas. Antonio, toca ou não? Eu já vi que as mulheres bonitas falam a mesma língua no mundo inteiro. E o que me diz assim é isso, nem eu desculpe. Eu já vi que isso não é tão ruim como eu pensava. É pior, é? Alguém disse um dia, não creio em nada que uma mulher diz, mas sim em tudo que ela canta. O que dizes, seu? Eu vou ensinar a respeitar. Não, eu quero ensinar, eu não me ensinar, eu não me ensinar. O que é que houve com a cabeça quencha? Eu quero explicar-lhes o motivo de meu enojo. Não me gusta que nada molesta a senhorita. O que ele falou, hein? Diz que não gostou do jeito do cara olhar para a sua, derrota. Compreendemos muito bem, senhor. Muito obrigado. Com permiso. Você quer saber de uma coisa que teremos paz e amizade? Podemos sempre demorar aqui, eu sei. Eu sei me garantir. E eu sei disso. Ah, você acha que não? Ele só disse que sabia disso. Consegue, Dane. Pode não ser tão ruim assim, Dane. Podemos pescar de manhã, encher a cara de tarde. E eu e você jogamos cartas à noite. Você pode até ter sorte. É, posso pegar relâmpagos na garrafa. Fiz que eu... Eu vou lhe dizer o que é que você pode fazer para mim com este barra. Muito bem, então diga. Pode ler a minha sorte. O que você quiser. A dama de copas. Isso quer dizer... Mas vejam só... Senhores, meu esposo quedou soterrado em nossa mina. Houve uma tumba e está muito herido. Ah, o que ela está dizendo a isso? Que tem uma mina e o marido está soterrado lá dentro. Quer ajuda para tirá-lo de lá. Paga mil dólares por homem. Ah, não tem homem aqui dentro. Ouviram o que eu disse a eles? Compreenderam? Ele nos disse. Eu ofereci mil dólares por cabeça. Darei o dobro a qualquer um de vocês que me ajudar. Um homem está lá ferido, talvez morrendo. É um americano. Se o dinheiro não for bastante... O preço está muito bom. Mas por que é tão alto? É alto demais para a vida de um homem? Não fui eu que fiz o preço, moça. Foi você. Eu não sei o que faço ou o que digo. Tenho de arranjar ajuda. Ele vai morrer lá. Moça, não quer... Não quer se sentar um pouco aqui? Olha, pode explicar por que nenhum deles quer ir mesmo oferecendo tanto? Eles têm medo. Nenhum deles quer ir até lá. Tem medo dos índios. Você tem? Não parece ter medo. Moça, eu ainda não achei nada que me metesse mesmo. Nenhum não quer ir porque ninguém regressa. Alguns como eles vão atraídos por o ouro. Iré com vocês. Tudo saldrá bem. Graças. Diz ele que só os bobos e os índios vão até lá. E ele é as duas coisas. Vai com ela. Falou em dois mil dólares? Já estão em suas mãos. Está bem, avó. Há dois mil dólares para cada um de vocês. Você? Madame, eu posso passar seis semanas em qualquer parte do mundo. Mas não sozinho nesta aldeia. Dentro de uma hora na oficina do ferreiro, vocês todos. Quero que um de vocês venha comigo agora. Você. Você. Estamos perdidos? Não. Vamos passar pela frente daquele rocheiro. A CIDADE NO BRASIL Senhor, Senhor. Mire aqui também. É um mensagem dos apaches. E que dizes? É o signo da morte que eles usam. É, que história é? Os dizes estão aqui por perto e deixar uma mensagem. E o que dizes? É apache. E o que mais? Já é bastante. E o que mais? É o que mais? É o que mais ? É o que mais mesmo. Tchau, tchau. 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 Uma razão bem melhor do que a nossa, não? Tchau. 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 de rocha vulcânica. E você? Palavra de carne. Eu acho que sou o único ser humano por aqui. Ela é humana. Mas você sabe. Pelo impulso que a conduz. E qual é? Esse homem na mina. Torna preciosos cada milha e cada hora. Ah, agora até você parece humano, né? Vamos acampar aqui esta noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi a poucas horas apenas. Uma espécie de cerimônia ou ritual. Quem? A pastos. Ontem à noite foi lua nova. Aqui tem isso. Este mês é uma época especial para ele. Celebrou a lua do homem branco. Como sabe disso? Ele sabe tudo. Deixa que ele fale. Desde o tempo que arrasavam todos os povoados. Como este aqui. Sabe, lá no bar dois mil parecia muito dinheiro. Mas aqui já não estou achando tanto. Não prestem atenção a ele. É só uma velha lenda que ele ouviu daquele padre em Puerto Miguel. Mas ele se vê aqui. Esta era a sua igreja. Olha, e acham que eles se importam conosco? Mataram os que tomaram a terra e construíram nela. Gente que fez casas, cercas e chegou para ficar. Gente como nós que apenas procuram o seu pó amarelo e que vai logo embora com ele. Acham que vale a pena matar? Talvez tivesse certo. Quando eram apenas vocês dois, um homem e sua esposa. Mas agora... Ouçam-me bem vocês todos. Contratei-os para salvar a vida de um homem. Pode não ser fácil, pode ser um pouco perigoso. Por isso é que eu pago bem. Mas se a vida de um homem não vale um risco extra, digam-me então quanto vai me custar. Vamos ver. Digam-me quanto é mais. O que é que deu nela, hein? Estou apenas cansado. Vamos tomar café. Ela o colocou em seu lugar. A todos nós. Sabe, primeiro pensei que fosse uma dessas mulheres que aparecem de vez em quando e fascinam os homens sem querer ou sem saber por quê. Agora que pensa. Ela quer. E sabe por quê. Olha, conte-me mais um pouco sobre essa lua do homem branco. É como uma temporada de caça. Para caçar o quê? Você e eu. E aí E aí E aí Amém. 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 O que quer? Amém. Você sabe disso, eu quero você. Me tire essas mãos. Seu animal. Lixo. 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 Dormido. Já temos problemas bastante sem a sua contribuição. É só? É? É só isso? E você ouviu? E se eu disser que não é só? Se eu disser que não é? Diga o que que é certo. Pois bem. Eu vou lhe dizer uma coisa. É. Eu acho que vou dizer uma coisa. Eu vou dizer que já estou farto de você, Hulk. E vou dizer isso da melhor maneira que sei. Largue isso dele. Eu matei homens mais valentes do que você só para viver. É. Conheço bem você. Matou somente pela recompensa oferecida. Quando não havia mais nada a fazer senão pagar. Abateu os da mesa ou em suas camas. Sempre que estavam de olhos fechados ou de costas para você. Eu conheço muito bem. Pois agora eu vou lhe dar uma chance. Vou deixar que você mate um homem de frente. Vai ai, Hulk. Eu estou mandando. Pare, Hulk. Eu estou mandando. Pare, Hulk. Eu estou mandando. Que به. Eu estou mandando. Mas para mim é um homem. Tu és uma vez. Não é a do dele, ou minha, ou de ninguém. A culpa é apenas sua. O que pensa que está dizendo? Sei o que estou dizendo. E você também. Mas quero chegar onde está indo o trato de descansar. Vamos. Obrigado. Vim para o rosto. Você vai ficar bom. Só conseguiu fazer um papel de bobo Não pense que isso não aconteceu a mais ninguém A todos nós Só que você não entendeu nada Ela só tem uma coisa na cabeça Aquele homem que está lá Nada mais Agora já sabe Por que você não me matou? Preciso de você Não preciso de ninguém, Hulk Não preciso de nenhum de nós É o que você pensa Eu vou precisar, sim Agora dele Vá dormir Não preciso de nenhum de nós Não preciso de nenhum de nós Conseguiu ajeitar tudo agora? Vai aguentar uns tempos Vê como é? Já botou você brigando pela sua honra Jogou você desarmando contra o revólver na mão de um homem que você transformou num idiota Um garoto Foi muito heróico Admirei-o enormemente E garanto que ela também E um dia, como Salomé Vai fazer você Vai fazer você lhe levar a cabeça Daquele Vicente Numa frigideira Ou a sua? Não, não A minha não, Hulk A minha pertence é você E você conhece o ditado E qual é o ditado? Duas cabeças valem mais que uma E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda está muito longe? Amanhã Podíamos cavalgar esta noite e chegar de manhã Os cavalos não aguentam Quero falar sobre ele Falar? Falar o que? Qualquer coisa É engenheiro de Minas Carimpava na Califórnia e ganhamos um mapa de um velho padre Um mapa desta região, deste lugar Já foi uma vila progressista Um vulcão cobriu-a de lava Tudo exceto a torre de uma igreja e a entrada de uma mina Em três horas perderam seu deus e a maior parte do ouro E nunca voltaram? Não tinham medo Índios? É Depois o vulcão tornou-se sagrado para os índios O lugar dos maus espíritos Só que não acredita neles E você? Acredito nos índios O lugar das crianças E nas miadas câmpas Como uma estrelha Brotou-se Vem, ilumina largas ventas. Lá está, a cidade está enterrada na lava do vulcão e a mina é do outro lado. Vem! 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 Acá, vamos! Vem! 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 Ele está vivo! Ele está bem! Está vivo! Vem! Tenha calma! Cuidado, tentei isso uma vez e desabou Precisamos de umas vigas para sustentar, arranje madeira Traga uma viga Quanto falta, senhor? Experimente com isso aqui Vamos, vamos Deprisa, por favor, vamos, vamos Detenga rápido por outra vía Salga, salga, senhor Quítese, quítese Vem morrer De nada, senhora Pronto, vamos igual Segura esse lado Usa isso como proteção Agora está bem Cuidado a suspender a perna dele Vamos Aguarda Pronto Vai Agora, senhor Vamos Calma Iba cá Aguarda Isso Vamos, senhor Cuidado com o outro lado Vamos Está muito escuro, senhora Senhor Senhor Vamos Vamos Traga uma outra carta Venha Saia daqui Ele está com uma perna quebrada Vou tentar encanar enquanto dorme Eu ajudo você Tira daqui Vamos Vai Se sente Su cúcilio A chi lo tiene? Grasso Allí é É a perna Con cuidado Agora Não Não, não vá Até lá Direi lá, senhora Que venga Senhora Já pode entrar Não, não vá Vai ficar bom Não, não vá Não, não vá Não, não vá Vai ficar bom Você 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 voltou Eu estou aqui Vai ficar bom Ele vai, não é? Vai ficar bom Tem uma perna fraturada É grave Não Vai lhe ver É melhor Dá-lhe café E uma sopa quente Aqueça a água Para lavá-la Como está a perna? Não sei Pode montar Sei lá Talvez ficando mais forte E se não puder Será que ser carregado de maca? Caso ele vá Por que vive isso? Pode ficar Tem mantimentos aqui Veio para ficar Ah E o dele? Está na mina Está de joelhos Arrancando o ouro das paredes Diz-se a ele que íamos demorar Não precisava roubar tudo Não sabia Está doido de novo Primeiro foi a mulher Agora é o ouro Vai querer ficar com uma coisa ou outra Nem que o maca Pode ser O que vai fazer? Ali tem uma fonte Vou me lavar A MENSABELA A MENSABELA A MENSABELA A MENSABELA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, obrigada Eu não o levaria muito a sério Ele sofreu muito e não está muito bom na cabeça Não, não está Há muito tempo ele vem querendo dizer tudo isso E finalmente disse É verdade? Para ele é E para você? Em quem é a verdade pura para outra pessoa qualquer? Certas pessoas são Sim, e onde estão elas? Eu não sei, eu nunca me vi nesses círculos, mas outros já Como esse aqui O que você era antes disso tudo? Um pregador? Um delegado Estão roubando você? Pensou que não roubassem? Não Quando tira o seu Ou será que já é seu? Dentro em pouco não será de ninguém Por que diz isso? Temos visitas Ali nas colinas Os outros sabem? Não sabem de nada Só estão querendo ficar ricos antes de morrer Amigos de volta Acha que devia levá-los de volta? Eu quero sair com o sol Então saia daqui, Hawker Saia esta noite Eu faço uma fogueira e fico andando Isso vai enganá-los o bastante para lhe dar uma boa vantagem Vai levá-lo com você? Eu não odeio Ele se esforça para odiá-la Eu sei disso Você foi longe demais Fez que perder sua cabeça Vocês deram covarde e ele é aldeia por isso Podia acontecer a qualquer homem Com uma mulher como você Qualquer homem? Bem, quase Olhe, senhor, naquela cova Todo o grão que foi tirado dessa mina Ele é todo o seu Vou lhe mostrar onde está Será seu, todo o seu Se o levar com você Direi aos outros Ai, me alta, não te arrebentes Que é o último, Jalón Para que somos listos e vuelos Amigos, Jalón Amigos, Jalón Nos vamos a poder Láverá, Jalón Amigos, 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 Jalón Quem está oferecendo a festa? Foi... Foi toda improvisada Eles estão herdando uma fortuna Do fulano Espero que não se cansem dos chapéus. Já não vai, meu bom amigo. O que estamos esperando? É melhor saímos logo daqui. Ela tem uma ideia. É, qual? Qual é a sua ideia? Quer dizer a eles? Pensei que seria melhor se partissem à noite. Eu fico e acendo uma fogueira e eles pensam que estamos todos aqui. Isso dá a vocês tempo e uma boa vantagem. Eu não entendo isso, não entendo nada disso. Qual é o jogo? Qual é o truque nisso tudo, hein? Levamos o Fuller conosco. Ele pode montar? Não puder, carregamos. Carregá-lo? É uma maca. Está doido. Não podemos levar um homem de maca por essa região. Pergunte. Conte, pergunte a ele se ele carrega o Fuller. E conto a você. Talvez você e Vicente. E depois, por que o Fuller não fica? Ele arriscou a vida por um monte de ouro. Eu não. Eu não vou perder o meu por ele. Vai perder sem ele se ninguém ficar. Fuller não pode ficar, não é? Ele tem negócios em Porto Miguel. Mas ninguém tem. Não, 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 não. Não, um momento, um momento, um momento. A ideia dela é que se alguém ficar movendo junto ao fogo, vai parecer que ainda estamos aqui. E Fuller não pode se mover. Não há alternativa. Porque só tem uma única chance. O que é que ela está querendo provar, hein? Que um de nós é um herói ou um louco? Ou as duas coisas. Enfim, o enterro é dela. Eu não vou a nenhum deles, senão o meu. Você acha que é boa ideia? Pelo menos é uma. Então vai deixar que ela fique? Por que não pergunta a ela? Perguntar o quê? Se você pode ficar. Gostei muito do seu discurso. Acho que teve uma boa ideia. E muito dramática também. Você ficava para salvar a vida do homem que um dia amou. Não teria pensado que a verdade a comovesse tanto. Que verdade? Aqui fora lhe disse o que disse que você era. Não pôde ferir o seu coração, feriu o seu orgulho. Então decidiu fazer-lhe a vontade. Você prefere ficar. Não é bem assim. Umas horas depois de escurecer pode lhes dar uma noite inteira. Não queira que seja mais do que é. Eu não. Encaro exatamente como é. O que está querendo dizer? Que isso é uma farsa. É uma jogada. É um truque. Que você pensa que ninguém vai deixar que fique. Que nunca teve a mínima intenção de ficar. Que cinco homens jamais saíram galopando a noite deixando você como isca. Acredita nisso? Tanto quanto você. Mas é um bom truque. E vai dar certo. Com quem? Comigo. Porque vou ficar com você. Por quê? Porque eu sou um bobo. Não para mim. O que sou para você? Talvez ajude se eu lhe disser. Não ajuda. É fácil de dizer porque você é um nada para mim. Você não é nada. Exatamente nada. Mais um. Vê, este compreende você. E mesmo assim não pode evitar. Agora sei que se tivesse entendido teria sido o mesmo. Eles trabalham, matam e até são mortos por você. Como faz isso, Lier? O que você é? Eu vou prepará-lo para partir. Você fica. E se ele não crê nisso, não acredita em você. Ele é despreza. Mas fica. Como eu ficava. Como eu ficava. Eu acho que se tivesse tja. Eu acho que tja. O que você é? Eu acho que tja. Não preciso disso. Eu posso montar. Acho que posso, sim. Então experimente aquele cavalo. Vamos nos livrar disto, certo? Está tudo bem. Eu acho que vou conseguir. Quanto tempo espera ficar? Não se preocupe comigo. Leve o mapa. Se a perna dele aguentar, iremos bem longe esta noite. E o que vamos fazer? Vamos ficar aqui conversando? Não me agrada isso. Então não se meta. Acho que agora é tarde. É tarde demais. Monte seu cavalo. Você ouviu. Tem certeza que é isso que você quer? Acho melhor ir andando. É, tem razão. Tem razão. Tem razão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos seguir em frente. Se você já está decidido, vá andando. Sozinho? Com um banco de índios me seguindo? Vai levando um saco cheio de ouro. Compre todos. Eu vou acender o fogo e fazer um café. Nada de fogo. Pensa que eles não sabem onde estamos. Pensa que não sabem que vocês vieram e que vocês têm de voltar. Sua melhor chance não é esta. O caso é galopar e lutar de verdade. Mas terá de se livrar de mim. Já pensou nisso? Não, não pensem. Não, mas ele já. Mas moço pensou. Não foi? Bem, por que não responde? Por que não diz logo? Eu vou dizer. Você está sempre chorando que nem um gato doente. Quantas vezes vai ter que morrer para encerrar o caso? Nunca pediu a ninguém que partilhasse do seu sujo ouro. Por que eu vou ter que partilhar da sua morte? Alguém tem mais o que dizer? Fisque. Vicente. Vejinha aquele lado do rochedo. Você, fique desse lado. Não, não, não. Ele não é sempre assim. Ele não é assim. Nenhum de nós é. Você é. Eu vou preparar comida. 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 Vem a cá. Quer se livrar de mim? Odeia-me bastante. Eu não ligo pra você de um modo ou de outro. Mas temos uma chance de cair fora daqui e você estraga. Não vou estragar. Ajude-me com o cavalo. Onde é que você vai? Em que isso lhe importa? Nada. Onde está a mira? Onde está? Onde está? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentei. Montem seu cavalo. Salve, Rucker. Por que eles não pegam a gente? O que estão esperando? Talvez seja assim que eles gostem. Talvez seja um de cada vez no lugar que escolherem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não ore. É melhor não orear. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Café? Nada de fogo Então não há café Faria, há uma pequena caverna ali Podia acender um foguinho lá e esquentar qualquer coisa pra ela Você acha que devemos? Eu não creio que importe mais Então vá, acampamos A CIDADE NO BRASIL Música Não conseguiu dormir também? Dormiu um pouco Cada vez que fecho os olhos vejo aquela cruz Eu não pensei que ele me odiasse tanto Que não pudesse ficar perto de mim Talvez não odiasse Talvez amasse você Depois de tudo que disse? De tudo que um homem diz O que ele faz é que importa O que quer dizer? Ora ele Ele era um peso morto Estava nos atrasando e sabia disso Você lhe deu uma chance de viver Pode ser que tenha feito o mesmo por você Queria poder encarar a si E acreditar E acreditar Eu acredito Procure dormir Não há mal em ver uma cruz Pode ser linda E todos têm a sua cruz Aquela foi a dele Trate de dormir Não há mal em ver Não há mal em ver Não há mal em ver Mantenme 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 Aqui Os espero Mantenme Vem Vengan Asesinos Vengan 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 Descanse em paz Estamos perto daquela trilha pelos rochedos? Falta um pouco. É estreito, talvez não nos sigam. Ei, vamos correr! A CIDADE NO BRASIL 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 E leve-a com você. Isso foi a única coisa com que sempre dei sorte. Cartas. Até breve. Claro. Ainda nos veremos. 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 Sabe Konsens! Ainda nos veremos. Ainda nos veremos. Com... Com você. O Jardim do Pecado. Se a terra fosse feita de ouro, acho que os homens morriam por um punhado de lama. Com... 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 Com...